Quem tenta um chute de longe assim, sem intimidade, com a redonda, manda lá na arquibancada, não é o caso dele. E o goleiro pode dar bronca na defesa sim, porque é merecido. Não pode dar esse espaço pra ele bater de fora da área. Todo mundo sabe que ele pega bem, Caio. A defesa cochilou, não pode dar espaço assim, ó.